Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br e também pelo DMTV Goiânia. É, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede. Hoje com um estúdio diferente, né, meu amigo? Mas contra a Rede, já que é sexta-feira, né? Então vamos aproveitar a sexta-feira, já que começou boa, né, amigo? Bom dia pra vocês, Dio Rios. Bom dia, Leme, bom dia aos internautas conectados do dmtv. Estamos aqui nessa sexta-feira, já nas pré-vésperas de feriados, né, que vem na semana que vem. São só duas semanas que vem, né? Na verdade, hoje é sexta, depois sábado e domingo descanso, aí vem segunda, terça e descanso, quarta, quarta, quinta e descanso, sexta, quarta e quarta e semana. Então, a semana que vem é em Goiânia, viu? Quero dizer isso que atravessou ali para a parecida de Goiânia ou Sandro Caneiro. Você trabalha normalmente. Trabalha, é normal. Agora, pra nós, por semana que vem. Pelo menos até quinta e feira, se trabalha o normal, né? Até quarta, né? Segunda, terça e quarta. E nós vamos no quinta e descanso. Segunda, terça e quarta, quarta, trabalho de novo, quinta, feriado. Aí ele vai começar a pensar que ainda vamos emendar a sexta. E a parecida tem uma vantagem, porque dia 11 de maio foi aniversário de 94, hoje a parecida, e eles nem não trabalharam. E eu me lembro, quando eu era professor do ensino público, da baulinha parecida de Goiânia, eu tinha isso, né? Quando eu saí daqui, no fluxo, chegava a parecida, estava tudo morno, né? Porque era feriado. E, ao contrário, quando era feriado aqui no dia 24, que é padroeira de Goiânia, lá no ano, né? Lá em efervescência. Exatamente. Bom, mas nós vamos falar aí do Campeonato Brasileiro da Série B, onde nós temos três equipes representando o estádio de Goiás, sendo aí o Goiás, o Vila Nova e o Atlético Clube Goianiense. Lembrando que o Vila Nova entrou em campo na última terça-feira, abrindo a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aí, né? Contra a equipe do Náutico, perdeu pelo placar de 3x2, né? Perder pelo placar de 2x2 é bom, né? Mas, na verdade, foi 3x2. Agora a gente fala do Vila. Hoje nós vamos começar a falar do Atlético Clube Goianiense, que entra em campo na noite de hoje. Se eu não me engano, às 7h15 da noite no estádio Serra Dourada, para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas lá do Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas, que assim como o Vila Nova, subiu da Série C do ano passado para a Série B deste ano. Lembrando que o Atlético não terá o goleiro Márcio, né? Sofreu aí um... Com doidos no panturrilha, na verdade. Clever deve ser o goleiro titular na equipe do Dragão. Além disso, o Ednei também fica foda. Matheus Ribeiro assume a lateral direita. Poderia ser o Pedro Bamu e o William Schuster vindo para o meio campo, né? E outro que também não joga é Jorginho, aí com a lesão no tornozelo, ele que vem se tratando ali já há algum tempo no departamento médico da equipe rubro-negra. O jogo às 7h15 da noite e o Atlético definiu os ingressos para todos os setores do estádio pelo preço aí de R$ 40,00. Tanto as cadeiras como a arquibancada, né? E aí, o forcedor que apostava no time mania, aí o Atlético como time do coração, paga a meia entrada, além de, é claro, pagar o estacionamento. De quanto que é o ingresso? 20 a meia? 20 a meia se postar no time mania. É, um jogo muito bom, né? O jogo em casa do Atlético precisa ainda segurar essa boa fase. Com o time que tem, o Atlético vai fazer aquilo que pode. Como eu tenho dito, o time do Atlético, pelo primeiro jogo, para mim é um time a melhorar, né? Vai aí sem as suas principais peças, né? Desse jogo, desse tabuleiro, que é o goleiro Marcio e também... O goleiro Marcio, aliás, o Kleber já entrou no jogo passado do Atlético, porque o Marcio jogou pouco tempo, né? Já se contundiu e o Kleber entrou. E agora, mais uma vez, a mesma coisa que vive o Goiás com o Daniel Carvalho, vive o Atlético com o Ednei. O Ednei, até agora, sinceramente, fora aqueles dois gols olímpicos da qual ele marcou, e, aliás, é o seguinte, a preocupação era tão grande que, na marcação, quando era o escanteio que ele batia, já tinha uma marcação ali do primeiro pau, já preocupada com essa possibilidade de um gol olímpico. Então, foi o cara que começou a criar um certo desconforto nas defesas dos times goianos, pelo campeonato goiano. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que o Atlético vai sem esse time, tem um novo técnico, nova filosofia, tem tudo para poder ganhar dessa equipe, né? Exatamente. Lembrando que o Atlético e o Brasil de Pelotas já se enfrentaram em outras vezes, e o Brasil de Pelotas vem com algumas alterações da equipe em relação ao último jogo. Destaque na primeira rodada, que o atacante ganhou, e, assim, marcou os dois gols da vitória contra o Paraná, e vitória em casa da equipe do Brasil de Pelotas. E aí, o retrospecto é o seguinte, o Atlético enfrentou o Brasil de Pelotas apenas duas vezes em toda a história, com os dois pontos ocorreram no Campeonato Brasileiro da Série C de 2008, e o time rubro-negro venceu no Salvadorado por 2x0, e perdeu o jogo por 1x0, jogando lá, no Rio Grande do Sul. É, esses dados extra-campo, como eu tenho dito, é importante, mas o que define é o jogo dentro de campo, né? Eu dizia aqui, no jogo entre São Paulo e Atlético, que o Atlético tinha um retrospecto muito maior, até eu lembro do Eu Acredito, e acabou furando, né? Por falar nisso, está faltando um detalhe. Ó, Jonathan, cadê a camisa de São Paulo pra ele vestir? Aliás, o Jonathan falou assim que a camisa dele de São Paulo, ela tá toda rasgada, porque o cachorro dele rasgou a camisa dele. E eu falei, essa camisa é tão ruim, é tão feia, que nem se o cachorro quis ela. Se o cachorro quis pra te livrar dessa maldição que é o São Paulo. E aí, você não entendeu até agora. E aí, ele queria me trazer uma camisa rasgada, né? Porque, não, só não pode te matar. Eu falei, beleza, vamos olhar só na frente. Mas, logicamente, que eu queria virar as contas e demonstrar que a camisa é tão ruim, que até o cachorro queria comer a camisa, né? Não, vocês de onde aí, nessa aposta de 6-2 aí, ó? Mas, eu, Jonathan, tô te esperando aqui. Você falou que viria aqui hoje, na sexta-feira, já que eu não participei do programa de ontem. E aí, eu estou aqui, né? Pra poder cumprir com a minha aposta, né? Mas, outras apostas, caso ele queira dobrar essa aposta, eu posso dobrar essa aposta, viu? Entre o São Paulo e o Palmeiras pelo Brasileirão, eu dobro essa aposta. Ih, rapaz! A gente pode dobrar. Pode, gente. É, a gente aumenta a meta. Tenho até medo. Ó, o jogo entre Atlético e Brasil de Pelotas acontece hoje à noite, às 7h15 da noite, no Estádio Serra Dourada. O árbitro vai ser Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Ai, ai, ai. Assistentes, Florival Cândido das Flores e Lucas Costa Modesto. Será que ele é modesto? Claro, distrito federal. Um do Rio Grande do Norte, o outro do distrito federal. O Atlético entra em campo com Clever, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e Romário na lateral esquerda. Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz e Luiz Fernando Gilzinho e Júnior Viçosa. Técnico aí, Marcelo Cabo. Cara, essa formação com os jogadores, como eu disse, vai ser duas peças importantes, que é o Ednei e o goleiro, o Março. Mas, de resto, o Atlético vai bem. A equipe está praticamente fechada. Volta do retorno do Pedro Bambu, o próprio Júnior Viçosa também. E vai ter essa aposta com o Gilcinho no ataque. Me parece que vai ser aí dois e dois atacantes. E sem falar que tem o Luiz Fernando também, com outra possibilidade ofensiva também. Então, o Atlético tem... Eu não diria que o Atlético é favoritíssimo a ganhar esse jogo, mas é favorito porque joga em casa e é bem baixinho do que esse time adversário. Então, eu boto fé aí que o Atlético possa vencer esse jogo, viu? E lembrando que jogando em casa não é dever, não. É obrigação vencer. E o Atlético não tem feitos, é obrigação, né? Principalmente dentro do Serra Dourada. O Brasil de Pelotas vem com o goleiro Eduardo Martim, que já jogou inclusive em grandes clubes do Rio Grande do Sul, se não me engano, no Grêmio, para o Travair. E aí está no Brasil de Pelotas. O Ender, Leandro, Camilo, Cirilo e Marlon. Leandro Leite, o Washington, Diogo Oliveira e Marcos Paraná. Felipe Garcia e Ramon. O técnico aí é Rogério Zimmermann. Bom, quem ganha esse jogo? O Atlético ou o Brasil? Não, eu vou apostar no Atlético. Esse time do Brasil aí... Eu também vou apostar no Atlético. Eu vou apostar um 2x1 Atlético dentro do Serra Dourada. Apesar do Atlético já ter nos frustrado em outras situações. Em outras oportunidades. Em outras oportunidades, né? Pela Copa do Brasil é uma delas e a outra é pelo Copa do Goiano. Então, eu espero que, nesse jogo de hoje, o Atlético possa ser decisivo e somar mais 3 pontos. Principalmente em de casa. Somar pontos em de casa é muito importante para dar confiança à equipe também. Ainda mais numa competição de pontos correios como é na Série B. E aí, é o seguinte, né? Eu acho que a bola tem que chegar no Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa, no jogo passado, meteu duas bolas de cabeça. Perigosos, quase que ele faz um gol a mais dentro do jogo contra o Bragantino. Ele até fez um a mais lá, só que a arbitragem anulou. Anulou o gol dele, né? E ele, me parece que ele vem acertando a cabeçada e perigoso contra o time adversário. E aí, vem trabalhando isso. O Marcelo Cabo vem trabalhando a seleção do ataque. Até mesmo que a gente trouxe essa vez, eu mando uma foto. O Júnior Viçosa trabalhando a parte do cabeceio, né? Ou seja, trabalhando o sistema ofensivo. É uma aposta, né? É uma aposta de bola cruzada na área, né? Exatamente. Bom, por falar de campeonato brasileiro da Série B, outra equipe goiana que entra em campo hoje, mas não joga no Serra Dourada, em virtude adivindo o quê? Confusão da torcida ano passado, né? Parabéns à torcida do Goiás, que impediu o Goiás de estrear no estádio Serra Dourada. E o Goiás joga contra o Londrina do Paraná, no JK em Tumbiara. E aí, o preço mínimo dos ingressos da CBF afirma aí que tem que ser 20 reais. Só que a diretoria do Goiás entrou em contato com a própria CBF, né? Com a Federação Brasileira de Futebol, né? A entidade máxima do futebol no Brasil aí. E fez um acordo lá. Libera aí pra gente fazer uma promoção. 10 reais o ingresso pra qualquer setor do estádio lá, o JK, né? Em Tumbiara, já que o Goiás foi punido aí com a perda de dois mandos de campo. E por isso não pode jogar no estádio Serra Dourada. Vai jogar em Tumbiara. Eu disse pra você o seguinte, né? A minha expectativa de que vá de torcedor é torcedor de que mora em Tumbiara. Porque, como você mesmo disse, além do torcedor ter que pagar o ingresso, tem que pagar o estacionamento. Uma viagem daqui pra Tumbiara de gasolina é um bom preço também. O cara vai gastar de gasolina e de volta. São 100 quilômetros, né? Então, 200 quilômetros aí no total, né? Exato. E de volta. Então, eu duvido muito que vá encher. A não ser que vá os torcedores fiéis mesmo, que vão em caravanas de ônibus, que se organizam pra poder ir ao estádio. Mas um preço de 10 reais é um preço bem sugestivo. Pena que esse preço não dá pra outros jogos dentro do Serra Dourada com o Goiás, com outras equipes. Deixa pra jogar lá em Tumbiara, pra poder ofertar uma entrada dessa. Se faz outros jogos importantes com esse valor, aqui no Serra Dourada, acredito eu que dê lá um bom número de público pagante. Mas eu não espero aí, como eu disse, reafirmo que não dê aí mais do que 5 mil pessoas. E se der 2 mil ali, é muito. Vai dar sim. A expectativa minha é que chegue até 5, mas que acho difícil. Mas o provável é que chegue ali a 2 mil ou menos do que isso também, viu, Guilherme? É, eu acho que vai dar sim, eu acho. Só acho, só penso assim. Lembrando aí que quem for apostar no Goiás, na Team Mania aí, paga a minha entrada, que é o valor de 5 reais. Ou seja, fica muito barato. Ah, tem essa ainda? É. Eu acho que eu quero o valor único. Não, tem Team Mania ainda com o Goiás, como time do coração, 5 reais, pessoal. Então, o povo de Tumbiara tá aí intimado aí. Que nem os torcedores do... Team Mania 2 reais, né? Você não vai pagar 7 reais pra ver o Goiás jogar. E eu vou noito e meia da noite. Isso, então, é assim, até pra quem não é torcedor do Goiás, mas bora em Tubiara, vai lá assistir com um preço desse muito sugestivo de 5 reais. 7 reais vai ficar tudo ali jogando na Team Mania. Ainda concorre a uma bolada. E se for levar a esposa, filho, vai pagar 14, 20 reais. Exato, vai pagar um preço legal. E eu acho bom que vá pra poder incentivar o esporte. Eu fui ver a Goiás e a Nápos, não pelo Goiás, não pelo Anápos, não pelos jogadores. Eu fui pra ver a final do espetáculo, né? Que eu acompanhei desde o início, então eu fui lá pra assistir pessoalmente o espetáculo. Então, eu acho que o importante é isso. Acho que antes de estar lá como torcedor, mas sim como apreciador do esporte. É verdade. E eu apostei a Tim Mania ainda, eu apostei no Goiás pra poder pagar bem ainda, como tipo do coração. Apostou no Goiás, né? Eu apostei nisso ainda. Outro detalhe aí é que o Goiás não vai ter alguns jogadores aí, né? É questão de lesão aí. O goleiro Renan volta, né? Assume a titularidade aí e que ele perdeu espaço ao goleiro Ivan. O mesmo acontece com o volante Davi. O David, na verdade, que saiu do departamento do Magic, que entrou na vaga de William. O Wagner deu lugar ao Patrick. E o jovem Leal Senna, que sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa. Desde o time aí, né? Pra entrada do John Clay, a outra mudança foi no ataque. Murilo sai para a entrada do seu amigo. O Cassiano, né? É, do seu amigo. Deve jogar ele e o Rafael Lopes lá no ataque. Bom, é interessante que você bem relatou aí que vários jogadores por contusão muscular. E ontem, em entrevista coletiva, o técnico do Goiás, Anderson Moreira, se irritou até com a pergunta de um jornalista, se eu não me engano, da Pouco TV, em relação a essa grande má fase de contusões, né? De lesões musculares que os jogadores do Goiás vêm enfrentando. E ele se irritou com esse tipo de pergunta. Mas, infelizmente, é isso mesmo. O que o Goiás vive hoje é uma fase de jogadores que estão tendo problemas musculares, né? Então, não é um problema de tornozelo, um problema de joelho. É problema muscular. É lesão muscular. Então, assim, isso vem preocupando, cara, o time do Goiás. O dia inteiro, cara, tá com essa bruxa solta sobre o Goiás, né? E o engraçado é que o Campeonato Brasileiro tá com mais dano agora. Já tem jogador, já conto o dia. Já tá desse jeito. Eles são 38 rodadas. Lembrando que o Goiás jogou uma rodada. Então, tem mais 37 pela frente. E você sabe que o que é o pior disso? O Goiás não cria uma certa identidade nesse início de campeonato. Porque todo jogo é uma equipe, né? Daqui um dia volta o Carlos Eduardo, aí tira ali o Rafael Lucas, né? O Patrick já sai e já vem outro. O Ramírez. Cadê o Ramírez no Goiás? É? Então, assim, tem alguns jogadores. O próprio Felipe Macedo. Então, tem alguns jogadores que não saem do departamento médico. Aí, quando volta, a cada hora é uma equipe nova. Não é? Não é? A cada hora é uma equipe nova. Então, o Goiás tem que rever isso aí. Tem que rever o que está acontecendo. Onde está o problema. Sabe? Ver com a sua equipe médica o que pode ser feito. Se realmente é isso mesmo. Porque é de estranhar, cara. É de estranhar que uma equipe, que 70% da equipe, esteja no departamento médico. Eu estranho isso pra caramba. Bom, vamos lá. Ao contrário do Goiás, o Londrina perdeu o jogo de ida na estreia. E o Claudio Tenkat, que é o treinador, terá quatro desfocos para enfrentar o Esmeralda em noite. O meia-netinho com desgaste físico. Não viajou com o time. O lateral esquerdo falha em outro desfoque. Assim como o zagueiro Luizão, que sentiu uma contusão no ombro. E o zagueiro Everton, sendo com uma lesão no doelho. Outra mudança. Trata do atacante Keirerson. Lembra dele? Sim. Foquinha, que ganha a vaga de Bruno Batata. Três por lesão aqui, você viu, né? Pois é, já são três por lesão. O Goiás tem cinco. Agora, isso é muito ruim. Não é bom, né? Embora os jogadores que estejam gostando... Não dá sequência pro jogador, né? Não dá sequência. Não encorpa, vamos dizer assim. Porque, sinceramente, o Goiás, com esse time que tem aí, é time que vai ficar no meio de tabela, perigando de ser rebaixado, mas não é time que vai vencer uma Série A. E nem é time, esse time que tá aí do Goiás, pra jogar de igual pra igual contra o Vasco. O Goiás, pra mim, tá mediano. Ele tá, justamente, tá igualzinho. Ele tá mediano pra ruim. Pra ruim. Mas tá igualzinho ali os demais times que ali são na Série B. Tá digno de um time de Série B. Embora, tem potencial e dinheiro pra estar na Série A. É. O Goiás e o Londrina já se encontram 11 vezes. Ano 5 delas no Campeonato Brasileiro da Série B. Ao todo, o Goiás venceu 4. E aí, o Londrina venceu 3 e 4 empates. Nos jogos pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foram 3 vitórias do Goiás e 2 empates. O jogo acontece hoje, às 8h30 da noite, lá no JK, em Tumias. Tem como árbitro principal Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Auxiliado também pelos mineiros Wesley Moreira de Carvalho e Breno Rodrigues. O Goiás vai a campo com o Renan, Suelito na lateral direita, Anderson Salles, David e Jefferson. David, o Wendel, Patrick e John Clay, Cassian e Rafael Lucas. O técnico, Anderson Moreira. O Londrina vai a campo com o Marcelo Rangel, Igor, Silvio, Matheus e Léo. Diogo Roque e Germano, Rafael Gava e Zé Rafael. Jo e Keir, só um técnico aí. Cláudio Tenkat, Rafael Gava, né? Pois é, para o nome de cantor, né? Gabriel Gava. Gabriel Gava. Agora, eu vejo aí, o John Clay já está entrando, o Cassiano já está tendo oportunidade. Eu acredito que esses jogadores, quando entram, embora esse Cassiano tenha um retrospecto de ser um atacante, mas de não ter gols, de não ter muitos gols em alguns anos, mas o fato de que, pelo pouco que ele entrou, algumas contribuições ele deu ao Goiás. Eu espero que ele tenha essa oportunidade de entrar como titular, que ele possa fazer mais e justificar a sua vinda. Mesmo que ele, como ele me disse, ele não faz gols, né? Agora, o Rafael Lucas tem uma dívida, né? Que segundo ele, nessa temporada, ele teria 40 gols. Ele fez 7 até agora. Então, para ele marcar 33 gols até o final desse campeão brasileiro, ele lembra-se, além dele se tornar artilheiro isolado, isoladíssimo da competição, eu duvido muito que ele vai conseguir meter 33 gols. Não estou dizendo que é impossível, dizendo que eu não acredito que ele vai conseguir. Embora, tem uma meta gol de 7 gols. Ele tem que marcar um gol por jogo. É um gol por jogo. Mais ou menos. O que eu acho muito difícil, né? De ele conseguir... Não é impossível, né? Volto a repetir. Mas eu acho difícil ele conseguir marcar esse um gol por partido. Porque são 38 rodadas que nós temos. Uma já se foi. Na primeira rodada, não marcou nada. Então, ele tem 37 rodadas. Então, a cada rodada que ele ficar no banco, que ele não jogar, diminui essa expectativa dele dentro do Goiás. É complicado, viu? Bom, por falar de campeonato brasileiro da Série B, o Vila Nova, como eu disse no início, já jogou a segunda rodada, perdeu para o Náutico. Visa agora o seu próximo confronto aí, confronto contra o Vasco na próxima terça-feira. E, detalhe, o jogo não vai ser em Goiás. O jogo vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrinche. Pelo menos assim o pessoal usa o estádio lá. Até porque o Vila vendeu o jogo para ser lá. Então, está ganhando uma verba aí. E ainda mais que vai dar torcedor do Vasco ali. Porque tem muito torcedor do Vasco ali. E o Vasco, até o momento, se mantém invicto em 2016. Não perdeu, só ganhou e empatou até agora. Aliás, viram isso que o Vila vai usar para poder ajudar na reforma. Na reforma do Ova. No seu estádio, na sua pessoa. Aqui do lado, Manézio Brasileiro Alvarene. E aí, tem o detalhe. Todo mundo esperava que o Gerard Carlos seria o Camisa 10, assim como foi no jogo com o Andronáutico. Mas, o Vila Nova apresentou mais um reforço aí, né? Para a sequência da Série B, né? E da temporada 2, 2016 do clube. Se trata aí de outro meia. Dessa vez, o meia Pedro Carmona. É, rapaz. Foi apresentado aí, né? No Vila Nova. E deve ser o Camisa 10 aí, durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, né? Ele colocou aí, ó. Eu estou chegando. É para ser campeão da Série B. O Pedro Carmona tem 28 anos. Disputou o Campeonato Paulista pelo Grêmio, no Horizontino, no início do ano. Disputando 12 jogos. Marcou 6 gols. Ele teve 4 assistências. Além disso, ele já teve passagens por Palmeiras, Náutico, São Caetano, Criciúma, Figueirense e Juventude. E ele estava no Grêmio, né? Um jogador de 28 anos. Que tem boas passagens aí. Tem números interessantes e clubes, da qual ele passou, interessantes, né? 12 jogos, 6 gols que ele marcou, mais 4 assistências. São Caetano Paulista. Então, ele tem dados interessantes. Embora ele seja parado desde o dia 10 de abril, né? Ele não faz nenhum jogo oficial aí, a não ser, segundo ele, treinos físicos e alguns treinamentos. Então, preocupa pelo ritmo de jogo. Hoje, nós já estamos aí quase caminhando para o fim do mês de maio. Ou seja, tem mais de um mês, um pouco mais de um mês que ele não faz um jogo oficial, né? A não ser treinos físicos. Então, preocupa ao tirar esse Jean Carlos, que teve uma boa partida, deu uma cara nova para o time do Vila Nova. E agora coloca um cara aí que está um pouco mais de um mês sem ritmo de jogo. E a gente prova disso aí, jogador sem ritmo de jogo, dá o que dá aí como o próprio Edson. O goleiro Edson do Vila Nova. Que antes, quando vinha jogando, titular veio muito bem. De 2015 até se contundir. Quando entrou o Wagner Bueno, que também abrilhantou o gol do Vila Nova. Quando fez essa troca de um jogador sem ritmo de jogo para um de ritmo de jogo, sofreu muito. E vem sofrendo, na verdade, com falhas. Falhas que não dá, falhas que infelizmente prejudicou o Vila Nova. Então, eu vejo essa preocupação do Vila de tirar um jogador quente para colocar um jogador totalmente gelado, para não dizer frio. Vamos fazer o seguinte, André, coloca para a gente aí os jogos da Série B, segunda rodada da competição. Bom, nós temos ali, nós já tivemos o Bragantino 0, Luverdense 1, Náutico 3, Vila Nova 2. Nós temos hoje, Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas. Goiás e Londrina. E também hoje, Clássico Catarinense, Joinville e Criciúma. Amanhã, nós temos o Papão da Curuzu, né? O País Anduê contra o Oeste de Estápolis. O Vasco contra o Tupi de Minas. O Havaí contra o Sampaio Correia. O jogo das quatro e meia da tarde, CRB e Ceará. E também as quatro e meia tem Paraná e Bahia. Eu acho que o Vasco vai atropelar esse Tupi de Minas, viu? Porque no primeiro jogo eles atropelaram lá no Maranhão, né? O Sampaio Correia. Pode esperar aí um Vasco, como eu já disse, mesmo que com riascos ou sem riascos, o Vasco tem o Neném ainda e outros jogadores. O próprio, aquele jogador que era do Corinthians, agora eu não sei o nome dele, que era do Corinthians e mete o gol pelo Vasco. Rafael Vasco? Não, agora não vou lembrar o nome dele. O baixinho, o baixinho moreno? Não lembro agora. Mete o gol, ele era do Corinthians, sensação do Corinthians. Agora eu esqueci, fugiu o nome da cabeça aqui. Jorge Henrique. Ah, Jorge Henrique. Jorge Henrique, isso. Jorge Henrique é outro jogador aqui, embora não venha atuando como titular pelo Vasco. Mas... Não vive em uma boa fase, né? Desde o ano passado. Mas é um jogador que se precisar dele também, para poder entrar e abrilhantar o tipo do Vasco, vai fazer. Agora sabe uma equipe que eu vi que me interessa muito de ver o Goiás enfrentar? O Jornal? É o Criciúma. Ah, o Criciúma. É. É uma equipe que jogou muito contra o Goiás. Jogando lá no Heriberto Rios, se eu não me engano, Goiás jamais vencer o Criciúma lá. E eu lembro, quando eu era garoto, que o Baltazar, o artilheiro de Deus, jogava pelo Goiás ainda. Eu lembro de ir ao meu pai ao estádio ver o Goiás e o Criciúma em grandes jogos do Goiás. E era muito emocionante. Era jogo lá e cá, estádio lotado. Ou tempos bons. É, tempos bons. Vamos lá, vamos conferir a classificação de momento da Série B aí. Coloca para nós aí, André. Olha o André. Nós temos ali Luverdense com 4 pontos liderando. O Vasco é o vice-líder. Até porque não jogou ainda. O Brasil de pelotas joga hoje. Vai fazer mais um jogo. O Vila Nova na 4ª colocação. Bahia, CRB, Goiás, Criciúma, Atlético Goianiense, Náutico, Paysandu, Ceará, Joinville, Havaí, Londrina Oeste, Tupi, Paraná. O Bragantino e o Sampaio Correia. Nós temos aí 9 equipes, cada um com 3 pontos. E essa rodada agora, essa segunda rodada, vai decidir um pouco desse posicionamento. Embora todos estão com 3 pontos e se organizem por saldo de gols, que elas se organizem na rotação. É, a gente pega aí do vice até o 10, correto, na pontuação. Então essa rodada vai ser importante para definir um pouco, um pouco mais do posicionamento da tabela. E a partir dessa segunda fase, dessa segunda rodada, já pegando a terceira rodada, aí começa, eu lembro, já a se posicionar, as equipes começam já a se distanciar daquelas equipes retratárias. O que é preocupante nos jogos de pontos corridos. Daqui a pouco tem aí as Olimpíadas, deve ter uma parada da competição ou não? Deve parar. Acrediteu que deve parar. Então dá aquela esfriada nas equipes aí, durante o período das Olimpíadas. Então, é mais uma preocupação. Então, até julho, até começar as Olimpíadas, é bom. Tem uma pontuação e lá é bem. Lembrando que tem a Copa América ainda, seu bem. Outra competição tão importante, né? É a Copa América centenária. Então, faz 100 anos e vai ser realizado nos Estados Unidos. Aí, muitos times aí vão perder jogadores importantes. O Santos, por exemplo, vai perder o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Só os três. Então, é importante isso, né? O Palmeiras perde o Gabriel Jesus, né? Para as Olimpíadas. Vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série A. Coloca na tela pra gente, André. Segundo horário aí, nós temos Ponte Preta e Palmeiras amanhã, Moisés e Lucarelli, às 4 horas da tarde. Luminense e Santa Cruz, às 6 e meia da noite. Às 9 horas, nós temos Cruzeiro e Figueirense. O jogo que muita gente reclamou, mas fica bom nessa saída da feira e vai direto pro jogo. Lá na Vila Belmiro, tem Santos e Curitiba no domingo, às 11 horas da manhã. E também, às 11 horas da manhã, lá na Arena da Baixada, tem Atlético Mineiro. Aliás, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Nós teremos também no domingo. Aí, jogo já às 4 horas da tarde. Vitória e Corinthians, São Paulo e Internacional, Grêmio e Flamengo. E, ainda às 4 da tarde, na Arena Fundá, Chapo Coense e América Mineiro. E, fechando a rodada aí, esporte, Botafogo às 6 e meia da noite. Rapidinho, Dinho Rios. Antes da gente ir... Ponte e Palmeiras. Ponte e Palmeiras, 2 a 0, Palmeiras. Palmeiras, 3 a 1. Fluminense e Santa Cruz. Eu vou apostar aí, mesmo tendo aí o grafite aí, mas acho que ele não vai escolher por linhas tortas, não. Eu vou apostar aí o Fluminense, até porque eu aposto o time do Fluminense no Cartoli, né? Em alguns jogadores. Então, eu vou apostar aí, apostando justamente... Acreditando que seja fraco, o time da Santa, né? Então, eu vou apostar aí no time do Fluminense, pelo menos 1 a 0 aí com o gol do Fred. 2 a 2. Cruzeiro e Figueirense. Da Cruzeiro aí, 1 a 0, Cruzeiro. 2 a 1, Cruzeiro. Santos e Curitiba. Jogo bom, embora não vai ter o Ricardo Oliveira, vai ter o Gabigol. Outra aposta minha também para o ataque do meu cartão. É boa, mas é boa. É, eu vou apostar aí que o Santos vai vencer aí com o gol do Gabigol, 2 a 1. Tô contigo, 2 a 1, Santos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ó, vai ser um jogaço de bola aí. O Atlético, embora tenha perdido na Libertadores, mas eu aposto aí num 2 a 1 Atlético Mineiro sobre o Paranaense aí, o Atlético. Vitória e Corinthians. Corinthians, né? O Corinthians é outra aposta, vem também do Cartola também, de alguns jogadores, como o próprio Rodriguinho, o Wendel. É uma grande aposta que eu tenho também. Até na própria zaga do Corinthians em cima do time do Vitória, que é um recém-chegado da Série A. Então, eu vou apostar no Corinthians aí, uma boa vitória para dar uma moral aí e não mandar o Tite embora do Corinthians. Embora não seja corintiano, mas gosta do trabalho do Tite no Corinthians. Então, eu vou apostar aí um 2 a 0 Corinthians sobre o Vitória. É empate 1 a 1. Foi? São Paulo e Internacional. São Paulo e Internacional. São Paulo passou para o Libertadores. Inter ficou. E pelo retrospecto aí, eu vou dar uma aposta aí com o Kelvin ali, o Caleri, o Paulo Henrique Ganso no São Paulo. Eu acho que o São Paulo é com o time reserva. É, e eu vou te contar um negócio. É outra aposta também, viu? Os jogadores do São Paulo também, é outra aposta também que eu tenho, o Paulo Henrique Ganso. Você está apostando muito, hein? Também é uma aposta no Cartola. Então, eu aposto no São Paulo aí, uma vitória simples de 1 a 0 sobre o Internacional. Internacional 2, São Paulo. Grêmio e Flamengo. Mas, para quem perdeu no Fortaleza, classificado na Copa do Brasil, um time sem autoestima, sem técnico. Então, eu apostaria aí numa derrota, embora eu não confiei de apostar no meu Cartola e em nenhuma das equipes, nem o Grêmio e nem o Flamengo. Mas, eu acho loucura o cara apostar no Flamengo, mas eu vou apostar aí no Grêmio. É, vai que cola. Eu duvido muito que o Flamengo consiga levar. Eu, Flamengo, não vou apostar no Flamengo, até porque o jogo é o Grêmio, 2 a 1. 2 a 1. Também vou nessa também. Chapecoense e América Mineiro. Cara, o jogo é bom, talvez um dos jogos mais equilibrados dentro da competição, teoricamente. Entre América e Chapecoense. Mas eu vou apostar aí no bom futebol do América, recém-chegado também. Vou apostar aí no time do América. Tem jogadores bem que eu aposto bem no Cartola também, viu? Então eu vou apostar na Chapeco. Eu aposto bem, Rafael Bastos vezes é um, né? Eu vou apostar na Chapeco. Eu aposto na Chapeco, tá? Então eu vou apostar no América aí, uma vitória simples por 2 a 1. Chapecoense vence 3 a 1. Esporte e Botafogo. Olha, eu vou apostar no Botafogo. Ah, Botafogo retira. É, 1 a 0. Na Ilha e no Retiro? Na Ilha e no Retiro. Tá doido. O Esporte não está ganhando nada. O Esporte nem Copa do Brasil está ganhando. Ah, mas porque ele não quis, né? Foi classificado pelo time da Aparecidência. Mas porque ele não quis, né? Então eu aposto no Botafogo. Não vai dar conta de enfrentar o Fogo. Esporte vence 1 a 0. E, aliás, o interessante é que nós estamos apostando aqui em jogos com bastante gols, mas lembrando que a primeira rodada foi pobríssima em termos de gols, né? 1,4. Foi a pior média de todos os tempos até agora, viu? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular. Não vou colocar nem a classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos para Libertadores da América, que teve jogão ontem, amigo. E definiu, inclusive, o adversário de São Paulo. Poderia se escapar dos argentinos, né? Poderia, né? Poderia escapar, inclusive, do Atlético Nacional da Colômbia, que ontem sofreu, mas venceu. Mas vamos começar. Mas ganhou do Atlético ganha qualquer um agora o São Paulo. Já veio de São Paulo tanto que hão do Libertadores, né? Não exagera. Não exagera. Cada jogo é um jogo e uma história diferente, assim bem que o São Paulo melhorou muito desde da Pré-Libertadores. Mas ganhou do Atlético, fritou o galo. São Pedro fritou o galo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos começar. Isso é para colocar com o áudio, viu, André? Pode colocar com o áudio. Vamos começar lá na Argentina, na bomboneira. Sabe quem joga lá, né? Quem? Boca Juniors. Vamos lá, então. Posso soltar o áudio agora? Boca Juniors. 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 Amém. E aí o Boca Juniors, por pouco, por pouco não ficou fora. Pois é, e agora eles pegam o vencedor do Independiente contra o do Pumas. Exato. Então o São Paulo vai pegar o time, teoricamente, com o Atlético Nacional. Vai pegar o mais forte. Você acha que é o mais forte? É o mais forte, foi o líder do seu grupo, inclusive. E o São Paulo não decide em casa a vaga. O São Paulo decide na Colômbia e Medellín a vaga. Pois é, mas aí o jogo é ir de volta também, né? Ir de volta. Ir de volta. Vai ter que fazer o dever de casa igual que fez com o Toluca do México. Fazer uns 4x0 e ir lá, mesmo que perca de 3x1. É, embora ganhou de 3x1 do Rosário Central esse time do Atlético Nacional. Mas custou. Mas eu, sinceramente, eu vejo o São Paulo já na final, viu? Eu estou apostando em muito. É a minha expectativa, né? Pode ser que eu seja frustrado. Expectativas sempre são frustradas, né? Exato. Mas eu, sinceramente, eu aposto no time do São Paulo, que vai querer chegar assim a essa final. Então eu acredito que o São Paulo vença no próximo jogo o Nacional e vai dar aí uma final entre Boca Juniors e São Paulo. Brasil e Argentina a final, viu? Sei não, hein? Vamos lá. Já que a gente está falando do Atlético Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional da Colômbia perdeu o primeiro jogo. Jogo de ida por 1x0 para o Rosário Central. O Rosário Central fez 1x0 ontem à noite contra o Atlético Nacional jogando em Medellín, na Colômbia. E adivinha com quantos minutos de jogo o Atlético foi conseguir a classificação porque virou o jogo? Aos 50, amigo, do segundo tempo. Coloca na tela aí, André. Antes os times do grupo do Palmeiras chegaram, todos, né? Só o Palmeiras que não. O Palmeiras que não. O que é isso? E a briga feia, o cara era de um dos naves que parou por cima da porrada no cara. E deu porrada feia mesmo. Só a cor mesmo. E ele saiu porque é o Atlético Nacional, que está no jogo. Fazendo gol, não sei. E o Atlético Nacional da Colômbia do Argentina. Nossa, o cara passou uns, né? Entre 3 ali. Passou por 3, fora. Cruzamento para dentro da área. Começou um. E aí o outro, quando a gente vir, foi lá e fez o gol. E eu estou achando que vai sair. Olha o cara com a mão na cabeça. Ele fez alguma coisa com o goleiro. Ele pôs a mão na cabeça do goleiro ali, você viu? Esse é o time do time argentino. Rapaz! E foi o time da Colômbia que fez aquilo lá. Você viu, né? É, né? Fizeram gol aos 50 do segundo tempo. Acho que o goleiro ficou fazendo pirula demais. Ele falou, fala mais, vai brincar mais, vai. E esse gol do Rosário aí, o Rosário Central, é da Argentina, né? Então é bem típico também. Por mais que quem caçou a briga foi o adversário, mas é bem típico, né? É, lá. De ter esses mimimi com o time argentino. Vamos lá. Já que... Eu falei uma coisa, se der São Paulo e Boca Juni aí, você pode levar o exército para o estádio. Pode. Você pode vender os ingressos, colocar o exército entre minhas torcidas, organizar até a saída do estádio. Porque pode dar briga tanto lá quanto aqui no Brasil, viu? Verdade. Aliás, a chance da briga lá é muito grande, né? Aqui também, eu lembro. No jogo São Paulo e River Plate, ou Corinthians e River Plate, que foi uma balbuja, amigo. Bom, vamos ver os jogos pela Copa do Brasil, que teve jogos ontem. Curitiba 2, Juventude também 2. Aí o Kleber, gladiador, fazendo gol, ó. Vocês servem para o seu Palmeiras mais, né, irmão? É, esse era o seu travão que ele jogava no Palmeiras, quando o Curitiba. Ele vem fazendo gol. O Curitiba precisava de uma vitória, né? De 2 a 0 ou de 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Mas deu conta, não. É, foi um cara desvalorizado no Cartola, viu? Pelo último jogo rodado. Não é minha grande aposta. Agora você pode apostar, viu? O cara meteu gol ontem, ó. Meu Deus, é. Desvalorizado no Cartola. Só que é contra o Santos, né? Era um mito, né? Dois gols. Só que é contra o Santos, né, amigo? O Juventude fez 1 a 1. Curitiba desempotou o jogo aí, 2 a 1. E aí o Juventude foi lá buscar, ó. O Juventude já se classificava aí pelo gol fora, viu? Para a terceira fase aí, é da Copa do Brasil. E aí o Juventude foi buscar o resultado. O empate em 2 a 2. Jogando no Aníbal Batista tituleiro. Se não tivesse tomado o gol, tinha classificado para a próxima fase. A parecida aí se venceu, mas ficou pelo caminho. 2 a 1 em cima do Ipiranga. Fez 2 a 0, amigo. É, e o fato... Só segurar o resultado. Aí vai ao gol que o goleiro toma, amigo. Nem é o cara que está cabeceando. É, o jogo ficou 2 a 1, né, esse jogo. O outro ficou 3 a 1 para o Ipiranga sobre a parecidência. E isso que levou a melhor parecidência. Agora o fato que a expectativa da parecidência virar esse aí, nem com entrada gratuita no estádio, conseguiu nem encher o estádio. Nem cabe, talvez, 6 mil pessoas. 5 mil, 6 mil pessoas cabem no estádio. Nem isso conseguiu encher o time da parecidência. Infelizmente, ele lembra-se, o time da parecidência agora tem que buscar na Série D agora, tentar melhorar. Mas o que falta da parecidência é um trabalho de identidade da equipe, né? Faltou, pelo menos, contar um pouquinho. Se cabe 6 mil no estádio, o mínimo que tinha que fazer a parecidência era levar esses 6 mil torcedores. Acho que falta um pouquinho mais de trabalho de divulgação da parecidência, um pouquinho mais de, sabe, aparecer um pouquinho mais na mídia, trabalhar um pouquinho mais em redes sociais, o perfil do time da parecidência é acreditar. Porque a parecidência, ela veio com a credibilidade que ela tinha no ano passado, quando enfrentou o Goiás. Mas para esse ano, o povo mostrou a credibilidade dentro da competição. Vamos lá, Botafogo 1, Juazeirense 0, Botafogo 1zinho, ganhou esse time baiano, mas só no final foi lá e fez o gol. Nem eu, então, aí jogador do Santos, inclusive. Isso é para a gente ver o equilíbrio das competições, né? O Brasil realmente acabou com aquela coisa de times grandes, que só os grandes é que ganha. Então, os times pequenos vêm dando trabalho, principalmente os times montados por empresários, como o próprio Aldax, não é? E o próprio Anápolis aqui. O Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis. E é um time, inclusive, de empresários. Então, tem equipes aí que vêm investindo pesado. Vamos lá. Vitória 3, Portuguesa 1. Vitória 3, Portuguesa 2, 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 Port Amém. 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 o direito de atletar a minha divisão. Não adianta tentar manipular meus fãs. Estarei defendendo o meu cinturão na próxima vinda. Já aproveito e posso bater os 63,5kg. Fiz minha parte. Escreveu aí a atleta brasileira. Ela tem um bom retrospecto. 30 anos a Ciborgue. Tem um cartel de 16 vitórias, uma derrota e uma luta sem o resultado. E por isso é considerada a melhor de todos os tempos da arte do MMA. Agora, o fato é o seguinte, né, Lulemes? As especulações, o que se cria muito dessa expectativa, desse cinturão em cima dessa luta de armar lutas, mas o que não dá é pra você cair no meio daquilo que vai. De provocações, como o próprio Anderson Silva disse quando ele perdeu a última luta dele, que houve uma certa corrupção, não só no Brasil, como ele citou, mas dentro do UFC também, há também. Então, o que não dá é pra aceitar qualquer luta, de qualquer forma, pra brigar, por brigar, né? Porque vale o cinturão, vale uma defesa, ela tem os seguidores dela, tem os fãs que segue ela. Então, tem que preservar isso, preservar o seu título de vida. E o que ela tá fazendo? Inclusive, o que ela falou. E ela disse que luta casada só se colocou o Raiz, campeão dos pesos de pena do UFC, a Ronda Rouse, ou com a Miesha Tete, que é a atual detetora do cinturão, que vai defender ele aí, né? Contra a brasileira Amanda Nunes. Se não, não vale nada. Exato, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente fala muito de questão de esporte, a gente fala de futebol, fala de MMA, vamos falar de Olimpíadas também, porque nós temos um atleta brasileiro aí, chamado Arthur Zanetti, é, o cara conseguiu uma das maiores notas dele, né? No ginásio do Ibirapuera, era a nota 16 e 50 aí, que acabou surpreendendo, inclusive, esse que passou a maior nota na carreira, né? E hoje, a partir das duas horas, ele vai voltar ao palco, onde conseguiu a sua melhor apresentação, né? Buscando uma vaga na final da competição paulistana, mais do que o Ibirapuera, né? O ginasta busca mais um parâmetro aí, de como competir em casa de olho na preparação ideal para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, que acontece em agosto deste ano. É, vamos torcer, né, para que esse nosso atleta aí faça bonito aí, e não ser presente muito bem, né? Presente o Brasil aí, com medalha de outro. A outra aqui que vai também compor a da equipe feminina é a Jade Barbosa, né? Sim, é, ela é de Hipólito, Carolina Pedro, Lohane dos Santos, Taulone Araújo, na mais com essa menina, tem o Diego Hipólito também, né? Sim. Uma galera aí, né, boa já. É, tem o Arthur Dores, Sérgio Sasaki, o Caio Souza, o Francisco Barreto, o Lucas Bittencourt. Então, é uma galera boa ainda aí, que vai nos representar muito bem nessa modalidade. Bom, deixa eu passar uma informação que eu vi mais cedo, né, e acabei não colocando no roteiro, mas, ao que tudo indica, né, pelo que eu vi, pelo que eu li na manchete, né, o... faltam alguns laudos aí que devem fim da Federação Brasileira de Futebol, e aquilo que vocês chamam de Elefante Branco, sabe? Ali na Paranaíba. Sim. Chamado Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Deve ser, né, se assim Deus ajudar e o pessoal aqui também ajudar, né, junho, julho aí, ele já deve ser, né, inaugurado. Ele já foi inaugurado. Não é inaugurado não, né, já liberado, na verdade, né? É, ele deve ser liberado às dependências do Estádio Olímpico, mas sim. A gente tem que lembrar que falta ainda aquele complexo monstruoso que tem lá ainda, que só tem cimento e concreto, mas não tem nada finalizado, que seria lá as repartições, onde poderiam receber os atletas, que o parque tecnológico também, científico, que aquele local vai abrigar também. Tem que ver também a questão até do próprio ginásio, Rio Vermelho, né, que também não recebeu a reforma devida também, né, que deve inaugurar ali é o estádio, o estádio está pronto, já foi até inaugurado. Não é? Inaugurado já. Já, ele já foi inaugurado, ele já. Para você, já foi inaugurado? Não, já foi inaugurado. Já houve a... Deve ter cerca de um mês, parece, ou mais do que isso, uns dois meses. Foi feito essa inauguração. Agora, um todo do complexo é que não foi, mas só o estádio ali já foi. Fizeram até uma boa... Em junho, né? Em julho, o estádio deve ser entregue, em julho. Pois é. Agora, aliás, estádio mesmo, que poderia acontecer vários jogos das equipes goianas dentro daquele local, dentro do estádio. Exatamente. E, aliás, que serviria até mesmo para receber a seleção pré-olímpica para fazer alguns treinos naquele local. Se não me engano, parece que é para ser feito um amistoso, né, da seleção pré-olímpica. Sim, antes das olimpíadas. Correto. Bem lembrado. É, se não estou enganado. Aí, ó, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, de vistoria, estádio olímpico, deve ser entregue em julho, né? Não inaugurado, né? É, entregue aí. É, que já foi inaugurado. O diretor da EGTOP garante que a obra já está 92% concluída e restam alguns já ajustes aí para a entrega do novo estádio. O representante da Confederação Brasileira de Futebol esteve em Goiânia para vistoriar as obras do estádio olímpico. A expectativa é que os clubes goianos possam utilizar o local para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B no segundo semestre já, ou seja, né, a partir do momento que foi entregue para o dia de julho, agosto, na verdade, né? Aliás, aqui no Brasil tem essa mania, né, de inaugurar os trens sem estar terminado. O aeroporto é um exemplo disso. E no Doral, tipo a vez, né? É. Segundo o diretor de obras civis da Agência Goiana de Transportes e Obras Ajetópolis, Luiz Antônio de Paula, a obra está 92% concluída e restam alguns dos ajustes para serem feitos. O estádio faz parte da obra do governo de Goiás, do Centro de Excelência do Esporte e também em globo complexo do Rio Vermelho. É, amigo, 150 milhões, né? Além do gramado para a prática do futebol, foram instalados placares eletrônicos e foi construída uma pista para o atletismo. O antigo estádio foi demolido em 2006, há 10 anos atrás. É o valor da obra e o valor da obra supera os 150 milhões de reais. Segundo o diretor, a obra estará 100% concluída em meados de julho com a capacidade para de 12.400 lugares, todos com cadeiras. Isso só o estádio estádio Olímpico, né? Porque o Zinazo, aquele complexo lá que vai receber que é o prédio deles lá não está pronto, lá o pessoal do assento da natação ali também não está, eles acabaram com aquele ali. Então, eu conheço bem aquele ali porque eu fui criado no centro de Goiânia, fui criado dentro do estádio Olímpico, eu treinei desde criança, dos meus 8 anos de idade, meu irmão até meia os 8 também, meu irmão mais velho, a gente treinava ali dentro do campo do estádio Olímpico, nas quadras que ele tinha, na própria natação, eu conheço bem aquele ali, eu falo porque eu conheço como um goiano, como um goianiense, eu falo com propriedade, eu vi aquele ali, eu vi até quando o Maguito foi lá, quando era então o governador que cobriu aquelas quadras que lá tinha, que a gente treinava, era no sol quente lá, quando era no sol quente era na chuva, então não tinha, e era uma frustração, você sair de casa às 6h30 da manhã, que era 7h30 da manhã, começava ali o esporte, chegava lá, não tinha futebol porque não tinha modalidade porque chovia, então uma quadra alagava, tinha um risco de queda, mas o fato é que assim, eu torço para que isso acontece, eu torço para que esse estádio possa ser liberado aí, possa ser usado, embora tenha essa guerra aí de quem é que vai poder usar esse estádio, se é os três, se é os três equipes, eu para mim, se é um estádio Olímpico e é de Goiânia, e as equipes todas que estão aqui em Goiás deveriam usar esse estádio. Bom, vamos embora? Vamos lá então. Você está feliz da vida, né? Eu estou feliz da vida, eu estou sempre feliz, né? Tem uma verbinha aí, Cada dia mais, né Helio Lemos, a pretensão é que saia mais ervas, né? Então eu estou... Amém, se Deus abençoar, né? Vai casar agora, né? Ah, não, ainda não, isso é só com vocês, esse é só Helio Lemos aí que está preparando seu casamento, com a graça de Deus. e já deu essa graça já. Amém. Vamos embora porque é sexta-feira, hoje é dia de comemorar, cai na gandaia, não ver a noite passando. Então vamos embora, é nesse modelo, né? Eu canto pra caramba, canto pra caramba. Ah, eu não sei, tem voz que me aguarde aí, rapaz, super star também. Vamos fazer o seguinte, aproveitem bem a sexta-feira aí que antecede já, né? Ao feriado aí, aos feriados, melhor dizendo, da próxima semana. Aliás, só lembrar que os deputados lá, os deputados em geral, aí eles não vão trabalhar, mas é maravilhoso, né? Não, os caras já desde ontem, os caras já não estão trabalhando mais. É só pra lembrar, viu? que os deputas já não estão trabalhando desde ontem. Seus erros deputados. É, os deputas já se deram aí a sua folga antecipada. É. Bom, né? A paz, né? Os caras trabalharam, os caras trabalharam 24 horas pra poder tirar uma presidente eleita e agora, quando é, não tem nada, né? Não tem processo nenhum pra julgar, porque os caras não tem trabalho, quase não tem processo pra poder dar andamento, né? Nas causas. E estão dizendo aí que, ao que parece o Ministério da Educação, aí, ó, Fiesp, ProUni, pode esquecer, viu? É. Eu vi essa conversa por aí. Se é verdade, eu já não sei. Mas se... Eu espero que não. Se for verdade, ah, meu... Os caras não são tão doidos, não. Vou preparar. Os caras são doidos, mas nem tantos. Nem tantos. Será? Eu acredito que não. Será? Dois, mas nem tantos. Será? Final de semana, você vai viajar na semana que vem, né? Ó, pra lembrar, pra lembrar um detalhe, né? Esse final de semana, o pessoal do DMTV vai viajar, né? O presidente Júlio Nasser, o Alex Pereira, se não me engano, eles vão pra cidade de Piranhas, né? No estado de Goiás, onde acontece aí a segunda etapa do campeonato goiano de Motogross, e aí você vai poder acompanhar, né? Pelo DMTV. Domingo, né? Domingo, ao vivo no DMTV. Se não me engano, começa por Valdar, Zanthiotti. Sábado também tem algumas provas, né? Inclusive tomadas de tempo, né? É a segunda etapa do evento, né? Teve a primeira em três anos, nós cobrimos com exclusividade esse evento. Lembrando que a única equipe goianá cobrir exclusividade lá é o DMTV. É o DMTV. Vai lá de novo. Inclusive, Piranhas dessa vez. Depois, se não me engano, semana que vem tem outra, né? Eu não me lembro a cidade. E depois, dia 3 e 4 de junho, se não me engano, nada em Chapadão do Céu. um beijo aí e um abraço para o povo de Piranhas. Você vai com a Piranha? Para as Piranhas que aí estão. Você vai com a Piranha esse final de semana? Não, é isso que está uma oportunidade eu vou lá conhecer as Piranhas. Tá certo. Conhecer o povo de Piranhas. Aliás, eu tenho um... Você tem parente lá? Eu tenho uma grande amiga, né? Duas irmãs, né? Duas grande amigas antiga do ensino médio que é essa cidade maravilhosa, né? Foi o prazer de conhecer a cidade dela. Tá certo. Tá bom, né? Então, semana que vem eu não me lembro e eu, se não me engano, três e quatro Chapadão do Céu. Isso. E o pessoal do DMTV indo acompanhar o Motocross, uma das principais modalidades de velocidade do estado de Goiás. Então, acompanhe pelo DMTV no nosso canal no YouTube que é o DMTV Goiânia e também pelo dmtv.com.br e o site do Jornal do Diário da Manhã, o dm.com.br. Bom, um abraço para você, meu amigo Dinho Rios. Cuidado esse final de semana, não beba muito, viu? Esse bebê não dirija. É, esse bebê eu te chamo. Não, um abraço para você. É ou não, viu? Muito juízo esse final de semana, aproveitem bem. Se for bebê, não dirija, né? Esse bebê, esse bebê, chama o Dinho Rios. Se quiser ser, use camisinha. Exatamente. Um abraço a todos e até segunda-feira. e aí E aí E aí Obrigado.